Quis o destino que fosse precisamente, no meio de tantos eventos que Óbidos faz, que fosse o fólio o primeiro evento, desde o início da pandemia, que nos unisse à volta daquilo que é, porventura, o mais importante nas nossas vidas, que é a literatura. A melhor maneira de vivermos é quando entendemos o outro também e quando damos ao outro lugar que damos a nós próprios. Se há coisa humana mais mágica, é a palavra, não é? Aliás, o livro sagrado começa por dizer que no princípio era o vero. Mas eu ia agradecer ao Humberto e à Câmara Municipal de Óbidos que, de facto, permitiu, porque não é só preciso que haja um maluco ou dois malucos, ou um grande projeto ou dois grandes projetos. É preciso que alguém os acolha e os deixe seguir em frente. E isso foi uma vantagem que a Câmara de Óbidos teve. E se não fosse a Câmara, nós não tínhamos feito nada, mesmo que a maloqueira toda ficava toda pelo caminho. E tem sido sempre esse o segredo de Óbidos, que é termos esta vontade de nos autodesafiarmos, esta vontade de fazer disrupções, esta vontade de vencer os impossíveis. A Câmara Municipal de Óbidos